Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor desembargador José Maldonado de Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao maestro Israel Menezes, fundador da orquestra Rio Camerata. Solicito ao cerimonial que conduz os homenageados até a mesa de honra, por gentileza. Gostaria também de saudar a presença e convidar para compor a mesa o excelentíssimo desembargador Ricardo Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representando o governador do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, doutora Dilson de Farias. Gostaria de convidar também para compor a mesa o doutor Eduardo Lima Neto, procurador em exercício do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Devidamente composta a nossa mesa dessa noite de homenagens, eu peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Gostaria de convidar também para ouvirmos o hino nacional. Gostaria de convidar também para ouvirmos o hino nacional. Música Música Tentado eternamente ver-se esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus risonhos e nos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria amada, toda graça a missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, que as tentas estrelado Vem de coberta e louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a luz da justiça acaba forte Verás com ele o teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá morada Entre outras mil és pro Brasil, ó Pátria amada Dos filhos desses sonhos e as mães É que o Pátria amada Brasil Novamente, boa noite Hino executado Mesa composta Gostaria de registrar A presença Inicialmente Dos familiares Dos homenageados Dona Érica Menezes, esposa Do nosso grande maestro Israel, seja bem-vinda A este parlamento Annelise Menezes, filha do homenageado Também aqui presente conosco Uma honra muito grande Sirlandanta, genro do homenageado Do nosso maestro Israel Também seja muito bem-vindo nessa casa Querido Vitor Maldonado Genro do nosso homenageado Vice-presidente do TJ Dona Rosângela A quem eu tenho um carinho muito grande Esposa do nosso desembargador Doutor Maldonado Seja bem-vinda também a este parlamento Querida Carla Maldonado Filha Também do homenageado Aqui conosco Flávia Maldonado Também presente aqui na primeira fileira Abrilhantando a nossa noite de festa Guilherme Carlos Machado Chagas Sobrinho Do nosso querido José Maldonado Gostaria de registrar também A presença do querido amigo Advogado Confidente das horas Difíceis Doutor Harry Maraújo Sempre muito bem-vindo Sempre eterno procurador Dessa casa de leis Doutor Paulo Salomão Filho A quem posso também chamar de amigo E um dos meus advogados Com muito carinho que lhe tenho Seja sempre bem-vindo aqui Alice Tamborideg Minha conterrânea Da saudosa Baixada Campista Seja sempre muito bem-vinda Deputada estadual E uma vez deputada eleita pelo povo Aqui é sempre recebida com esse status Seja sempre bem-vinda Meu querido e eterno professor Doutor Sérgio Cavalieri Hoje é brilhantando Nossa Corte com Lenda de Contas Do Estado do Rio de Janeiro Seja muito bem-vindo aqui também Eterno desembargador Do nosso Tribunal de Justiça Doutor Sérgio Sveiter Advogado Estava aqui conosco Está ali Seja sempre também muito bem-vindo Meu amigo de longos anos Meu eterno conselheiro Muito feliz em vê-lo aqui Doutor Elizabeth Barahuna Advogada Do Instituto dos Advogados do Brasil Seja bem-vindo também Simone Castesi Juiz auxiliar da terceira vice-presidência Do Tribunal de Justiça do Rio Mariana Vacari Também juiz auxiliar da terceira vice-presidência Do TJ Doutora Márcia Holanda Juiz auxiliar também da terceira vice-presidência Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro E não se espantem de tantos juízes auxiliares Porque a gente sabe a demanda Da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça Doutora Silvia Alcen Também juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJ Doutora Helen Franceschini Advogada Maria da Penha Nobre Juiz auxiliar também da terceira vice-presidência do TJ Doutor Marcel Laguna Juiz do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Doutor Paulo Sérgio Fabião, desembargador Doutor Antônio de Carvalho Também desembargador do nosso TJ Doutor Mauro Camarove Diretor da divisão de atuação da terceira vice-presidência do TJ Doutor Juan Vásquez, promotor de justiça Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Doutor Décio Alonso, meu querido amigo Promotor de Justiça também Do Ministério Público Querido amigo doutor Marcos Brito Nosso diretor-geral da Assembleia Legislativa Aos excelentíssimos desembargadores E não são poucos aqui hoje Abrilentando a festa Querido amigo Maldonado Minha querida e estimada doutora Cláudia Pires Dos Santos Ferreira Seja bem-vinda Doutor Vitor Marcelo Aranha Também eterno amigo, professor e procurador De diversos municípios Com quem eu aprendi muito Seja sempre muito bem-vindo Doutor Augusto Alves Moreira Júnior Doutor Benedicto Ultra Bicaí Doutor Wagner Sinelli Seja bem-vindo aqui também Doutor César Augusto Rodrigues Costa Doutor Heleno Ribeiro Pereira Nunes Também desembargador do nosso Tribunal de Justiça Doutor Mauro Dikstein Doutor Cláudio Melo Tavares Sempre e brilhante ex-presidente Do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Doutor Humberto Dalla Bernadina de Pinho Desembargador do TJ também Fernando César Verreira Viana Também desembargador do TJ Meu querido amigo Gutemberg de Paula da Fonseca Nosso secretário de Estado Defesa do Consumidor Doutor Custódio de Barros Tostes Desembargador também do nosso TJ Doutor Cláudio Luiz Braga Del Lorto Também desembargador Querido amigo Sempre presidente também Do nosso TRE Doutor Elton Martinez Carvalho Leme Seja sempre muito bem-vindo ao Palácio Tiradentes Querido amigo Doutor Ricardo Couto de Castro Também desembargador do TJ RJ Doutor Luiz Fernando de Andrade Pinto Desembargador do TJ Doutor Marfan Martins Vieira Querido amigo Procurador de Justiça Do nosso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Saudoso e sempre eterno presidente Desembargador Luiz Isveiter Também sempre muito bem-vindo aqui nesta casa Querida amiga Doutora Renata Machado Cota Desembargadora também do Tribunal de Justiça Doutora Inês de Trindade Chaves de Melo Seja sempre também muito bem-vinda aqui Nossa querida desembargadora E doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho Estou vendo sentadinha lá Nossa procuradora de justiça Seja muito bem-vinda aqui também Doutor Antônio Pippo Me perdoe Se alguém deixou De ser mencionado aqui com o tempo Eu vou olhando aqui Vou lembrando e vou falando Gostaria de registrar também A homenagem e congratulações Do ministro Benedito Gonçalves Que através de um ofício Deu os parabéns Aos dois agraciados da noite Por motivo de agendas No Superior Tribunal de Justiça Não pôde estar presente Mas pediu que não deixasse E de forma insistente E reiterando o ofício Para que desse um abraço Em ambos E desejasse uma noite De muito sucesso Eu acho que devidamente Devidamente saudado a todos aqui E mais uma vez me pedindo desculpas Se esqueci de alguém E muita gente que a gente vai olhando aqui Vai lembrando com carinho Eu gostaria inicialmente Desembargador Maldonado A saudação inicial Eu abri mão da saudação final Para não fazer Uma noite extensa Porque a festa É de vossa excelência E é do nosso maestro Israel E com poucas palavras Falar de vossas excelências Primeiro dizer Que ainda nessa atividade Está experimentando Que é presidente Do legislativo Fluminense Dizer que poucas vezes Eu me sinto tímido aqui Na figura E exercendo a função De deputado Mas como me deparo aqui Doutor Marlo Cordovil Acho que eu não me recordo De ter falado aqui Também subprocurador Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Meu amigo pessoal Seja sempre muito bem vindo aqui Dizer que poucas das vezes Eu fico um pouco encabulado Aqui dona Rosângela No Palácio Tiradentes Ou lá no Alerjão Onde a gente tem que tocar A casa no dia a dia Doutor Ricardo Mas dizer Porque a gente vê Tanta gente brilhante aqui Do Poder Judiciário Fluminense Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Isso para mim ainda é muito novo Todo mundo sabe Que eu comecei Minha vida advogando E de uma maneira Ainda muito precoce Eu tentei disputar Aquela eleição ali De 2018 E acabei me consagrando eleito E tudo foi muito rápido Na minha vida Mas fico muito feliz De poder daqui E diante De uma plateia Tão qualificada Uma plateia Que durante anos Nas minhas bancas De universidade Eu já tinha como referência Muitos dos desembargadores aqui Muitos dando aula Ou muitos já Brilhantando Se destacando Nas suas funções À frente do Estado Do Rio de Janeiro E hoje me vejo aqui Na condição de presidente Cargo esse transitório Que estou exercendo E tentando fazer Com muito zelo Com muito carinho Com muita humildade E me deparando De frente de todos vocês Muitos aqui Que sempre foram referências Para mim E hoje na qualidade Presidiam as cerimônias De nada mais Nada menos De dar a medalha Tiradentes Ao desembargador José Maldonado Um cara Cuja credibilidade Fala por si só Os teus anos À frente Do Tribunal de Justiça Eu sei o quanto Vossa Excelência É querido Perante os seus pares O quanto o senhor Consegue unificar Um tribunal Que por diversas vezes Isso é natural De qualquer órgão Colegiado Se divide por vezes Em grupos Em feudos E isso é natural De qualquer convivência Em sociedade Em família Ou em profissão Ou atividade laboral Que a gente exerce Mas isso o senhor faz Com maestria Então me sinto muito honrado De estar aqui hoje Presidindo uma cadeira Que um dia foi Do saudoso Pissiani Que foi quem lhe concedeu Essa comenda E eu acho que a palavra De Jesus É muito clara A gente tem que dar honra Quem merece honra Feliz Do saudoso Pissiani Do doutor Sérgio Svê De ter reconhecido Na figura do Maldonado Que ele era merecedor De uma comenda Da maior honraria Do Rio de Janeiro Do estado do Rio de Janeiro Que é a medalha Tiradentes E poder estar aqui Nessa noite Fazendo essa missão Apenas de entregá-la De te saudar Presencialmente De falar poucas palavras Porque a vida Ainda me prestigiou E eu agradeço muito A Deus de me tornar teu amigo Não tenho vergonha De falar isso pra ninguém Isso não me causa Segundo o Código de Processo Civil Impedimento e suspeição de nada Porque a gente tem que saber Separar as coisas E a amizade A gente faz pra vida Não faz por ocasiões E nem por funções Que a gente exerce Então fico muito feliz De estar sentado aqui hoje Presidindo essa comenda Diante de sua família Te prestigiando Te parabenizando Estendendo mesmo Ao nosso maestro Nosso professor Se assim eu posso chamar Humildemente Jael Porque eu sei do carinho Que Vossa Excelência Nutre Pelo Jael Que eu sei A contribuição musical Que ele tem na sua vida Porque até isso eu aprendi Pra quem ainda não sabe O desembargador Maldonado Além de ser um contrabaixista De grande experiência Também arranha no vocal Canta muito bem Então Poder estar aqui Diante Do maestro Jael Diante de uma orquestra Que ele tem importância De um carioca Que reside em Curitiba Mas que não esqueceu Das tuas origens Da importância que tem Para a música popular brasileira Eu também que sou um fã E apreciador Da música popular brasileira E não perdi Graças a Deus Com muito orgulho Essa veia que eu tenho Ainda trabalho Mesmo em distante Produzindo alguns shows Eu gosto disso É uma coisa que me satisfaz Pessoalmente Porque eu acho que música Consegue tirar a gente Do plano Diversas vezes Com a cabeça muito tomada De problemas E faz nos levar A lugares que a gente Nem imagina Faz trazer um pouco De alegria Então admiro muito Professor Jael A música E foi com muito louvor Que eu Agracei Vossa Excelência Com essa medalha Com a certeza De que se alguém Que é merecedor E que conhece de música E que preenche Todos os requisitos Para ter a honraria Da medalha Tiradentes Tendo em vista Tudo o que fez Em grandes orquestras E pela música popular Em especial do Rio de Janeiro É Vossa Excelência Então a minha saudação Inicial É apenas De uma forma singela De parabenizar Esses dois grandes amigos Por essa noite E dizer Que o poder legislativo Tem uma honra Muito grande Presenteá-los E prestigiá-los Com a maior comenda Da casa Que é essa medalha Então Meus parabéns Que façamos dessa noite Uma noite de festas E que Devidamente reconhecido Por todos os pares E colegas dos senhores Muito obrigado Em tempo ainda Gostaria De registrar A presença Do desembargador Doutor Carlos Santos De Oliveira Também Seja muito bem-vindo Vossa Excelência Aqui ao Palácio Tiradentes Também Dando prosseguimento A nossa Noite Eu gostaria De conceder a fala Aos Componentes De nossa mesa Por uma breve saudação Aos nossos homenageados Eu gostaria De começar Pelo nosso querido Doutor Eduardo Lima Neto Nosso subprocurador Geral de Justiça De Administração Hoje procurador Exercício Ministério Público Estado do Rio de Janeiro Por gentileza Boa tarde Boa tarde a todos Boa noite Já Diante dessa Nominata Perfeita Eu me permito Aqui Cumprimentar A todos Na pessoa Na pessoa Do presidente E Diante Dessa plateia Incrivelmente Seleta Que reúne Aqui Desembargadores Representantes Do Poder Judiciário Muitos Nossos Professores Essa Plateia Bem exprime O reconhecimento Aos homenageados E Penso Que nada É por acaso Esses Encontros Que uma homenagem Dessa magnitude Permite É também Uma oportunidade Das pessoas Reverem Se encontrarem Se aproximarem Desembargadores Magistrados Membros Do Ministério Público E aqui Dessa tão Elevada Estirpe Ainda bem Que o presidente Nominou Com uma perfeição Incrível Aliás O único Reparo Que eu faria Na fala É de dizer Que Maldonado Arranha no vocal Porque ele é Perfeito Ele é muito Bom no vocal Também Além de Brilhante Magistrado Que reúne E encarna A função De professor Escritor De vários livros Um papel importante Na Emerge Na maestratura Também No curso Ele Reúne Outras qualidades Maiores Eu pude Observá-lo Junto a família O carinho dele O trato Incrível No respeito Com todos nós A maneira De receber Essa Esse momento De hoje É um momento Consagrador Essa plateia Aqui E a gente Percebe O gosto Dessa permanência Dessa estadia É uma retribuição A você Permita-me chamá-la De você Querido Maldonado Pela Facilidade Pela abertura Que você concede A todos Que se aproximam De você Então é um reconhecimento É uma forma O judiciário O parlamento O parlamento E a democracia Diálogo E tolerância Equilíbrio Para as decisões Cada vez mais Completas E profundas A excelência Falava agora Dos sete mil Processos Que passam Por lá Então é um poder Que muito se dedica Para isso Parabenizo Seus familiares As colegas Aqui Vejam na plateia Professores Que trouxeram E fizeram Muito Da maestratura Desse estado Então É a concentração Disso tudo Um momento De gratidão Estendo também O maestro Porque é uma noite Da música Em que concentrou-se Aqui na voz De Maldonado E na maestria Do outro homenageado Também Esse gesto Parabenizo Ao presidente Que é pessoa Também Que ama A música E aí nós podemos Juntar a arte A política Parabéns Por tanta habilidade Na condução Dessa casa Tanta responsabilidade De vossa excelência Em conduzir O nosso estado O parlamento Do estado Do Rio de Janeiro Com tanta segurança Com tanta simplicidade Que Deus continue Abençoando aos senhores No desempenho De todas essas funções E peço o Vênia Não ter Feito a nominata Tradicional Nessa quebra De protocolo Diante daquela Nominata Perfeita De vossa excelência Muito obrigado Doutor Eduardo Lima Neto Pelas palavras Muito obrigado mesmo Muito honrado Gostaria também De convidar Para uma breve Saudação O nosso querido Secretário De estado Planejamento E gestão Representando o governador Cláudio Castro Meu querido amigo Adilson de Farias Por favor Senhor presidente Uma boa noite Gostaria de cumprimentar Os agraciados Desembargador José Carlos Maldonado E o nosso maestro Isaia Menezes Peço também Peço também Presidente Dispensa Da Nominata Já que o senhor Copiando aí O nosso querido Eduardo Lima Neto O fez com Preciosidade E cumprimento E cumprimento aqui O nosso desembargador Presidente Do Tribunal De Justiça Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso O qual Externo Cumprimento A todos Os presentes E gostaria Em nome Do governador Parabenizar Aos agraciados Desembargador José Cardoso Maldonado E o maestro Isaías Menezes Pela honraria Recebida No mais Uma boa noite A todos E parabéns Os agraciados Obrigado Querido amigo Doutor Adilson Pelas palavras E agora Também Por último Gostaria Me convidar Para uma breve Saudação Meu querido amigo Presidente Do nosso Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Doutor Ricardo Cardoso Por favor Excelentíssimo Senhor Deputado Rodrigo Bacelar Presidente Da Assembleia Legislativa Excelentíssimos Senhores Homenageados Desembargador José Carlos Maldonado De Carvalho Nosso Terceiro Vice-Presidente E o Maestro Israel Menezes Fundador Da Orquestra Rio Camerata Excelente Senhor Secretário De Estado Do Estado Planejamento Presidente Presidente Desta Casa Deputado Rodrigo Eu quero dizer Que Vossa Excelência Está me dando Dupla Alegria A primeira Delas É vir a Essa Casa Casa Da Liberdade Palácio Tiradentes Sempre Sempre Me emociona Me emociona Quando venho Aqui Ver Esse prédio Lindo E a Lembrança Da História Do Brasil Dos momentos Do que Do que Quanto Este herói Nacional Contribuiu Para a Nossa Liberdade Também Porque Revê-lo Deputado É sempre Muito Feliz Para mim Para os que Não sabem Embora Nosso Conhecimento Seja de Pouco Mais Aproximadamente Dois Anos Logo Vai fazer Dois Anos Entre Nós Surgiu Uma Uma Amizade Muito Forte Então Revê-lo Deputado Bacelar Sempre É muito Bom Para mim Sempre É um motivo De alegria Deputado Vossa Excelência Sabe Disso E com Isso Nós Construímos Uma Relação Entre Poderes Legislativo E Judiciário De Plena Harmonia Então Essa É Uma Das Minhas Alegrias De Vir Aqui Poder Rever Essa Casa Rever Vossa Excelência A Segunda É Ter Oportunidade De Expressar Algumas Palavras Aos Homenageados Especialmente Ao Desembargador Maldonado De Carvalho Meu amigo Pessoal Do Mesmo Concurso 11 de Janeiro De 1988 Entrávamos Nós Tomávamos Posse Como magistrados Como juízes Lá no Orgão Especial Sob Naquela Época Bem Novos E Chegamos Já Caminhamos Já Para o Final Das Nossas Carreiras Desembargador Maldonado Um Pouco Mais Próximo Mais Alguns Daqui Alguns Anos Eu Também Que É a Vida Mas Desembargador Maldonado Com uma Carreira Sempre Pautada Por Momentos Positivos E Deixando Para Nós Um Exemplo Desembargador Maldonado Presidente Sempre Foi um Desembargador Operoso Diligente A frente Da terceira Vice Da primeira Vice Hoje Da terceira Vice Introduziu Modificações Foi um Gestor De Escol A primeira Vice Modificou-se Modificou-se E a terceira Vice No mesmo Caminho Sua Excelência Organizou-se E com Sua Equipe De Magistrados Auxiliares Introduziu Várias Modificações Que repercutem E repercutirão Ainda No futuro No sistema De precedentes Que ele Organiza E tantas Outras Tantas Outras Inovações Que introduziu Então Operoso Diligente Um Gestor Nato Foi Tesoureiro Da Associação Dos Magistrados Teve Uma carreira Teve e tem Uma carreira Brilhante Que culmina No exercício Da terceira Vice-Presidente Eu tenho Presidente Que foi um momento Muito feliz Quando no passado O deputado Pissiani Lembrou-se do nome De sua excelência Para Lidar Leuto Obregar Propôs Essa casa A medalha Tiradentes E hoje Vossa excelência Está fazendo Justiça Efetivando Nessa Cerimônia Outorga Da mais alta Homenagem Que a Casa do Povo Fluminense Deste Estado Outorga As pessoas Então Receba Desbado Maldonado Os meus Cumprimentos Cumprimentos Do tribunal E Parabenizo Os familiares A sua esposa Rosângela As suas filhas Carla E Flávia O seu Gerro Vitor Todos devem Se sentir Muito orgulhosos Pelo marido E pelo pai E pelo Sogro Que tem Um exemplo De conduta Que deve ser seguida Quanto ao maestro Conheci hoje Há pouco Maestro Israel Menezes Mas maestro Já o admiro Porque Vossa excelência Segundo O desembargador Ainda que com poucas informações Sobre vossa excelência O desembargador Um pouco antes Me disse Que vossa excelência Foi quem o introduziu A música Foi o seu professor Lá Bem no início Bem na Bem na jovialidade E eu já tive oportunidade De escutar O desembargador Maldonado Cantar Em alguns eventos E para os que não Tiveram essa oportunidade Saibam Que ele canta Muito bem Eu não entendo De música Mas só sei Que ele Nos projeta Uma satisfação Pelo som Da sua voz Pelos acordes Afinados E quem entende Como o presidente Parcelar Diz que ele É um exímio Cantor Eu sou como aquele Que não entende De vinho E para mim Todo vinho É bom Desde que meu paladar De glute Bem É mais ou menos isso Não entendo de música Mas sei Quando meus ouvidos Captam algo Bom Que me dá prazer Em ouvir Eu suponho Que aquela música Que aquele canto Seja bom É isso que acontece Com o desembargador Maldonado E maestro Se foi vossa excelência Quem ensinou a ele E introduziu Então eu suponho Que vossa excelência É um exímio professor Um professor realmente Muito bom E que merece Toda essa homenagem Então igualmente Eu parabenizo Dona Érica E os demais familiares Que também devem Se sentir muito orgulhosos Pelo maestro Aqui presente Que todos Recebam a minha saudação Como presidente do tribunal E também meu nome Pessoal Muito obrigado Muito obrigado Novamente O nosso querido Presidente Doutor Ricardo Cardoso Gostaria em tempo ainda De registrar A presença Do desembargador Também querido amigo Doutor Agostinho Teixeira De Almeida Filho Seja bem vindo Também A esta cerimônia O Palácio Tiradentes Bem Antes de dar início As entregas Das homenagens Gostaria de convidar A orquestra Rio Camerata Para uma apresentação musical Gostaria de convidá-los Quase todos Em seus devidos lugares Em seus devidos lugares Como uma orquestra E se respeite Não pode funcionar Sem a sua regência Eu gostaria De convidar O homenageado da noite Querido amigo Maestro Israel Menezes Para fazer a regência Dessa apresentação E desde já Agradeço O homenageado E a todos os músicos Por apresentarem A nossa cerimônia Nessa noite festiva As músicas apresentadas Serão O Largo da Ópera de Cérces De Handel E Marcha Nas Deques De Strauss Se assim eu pronunciei Certamente Se alemão Se parei um pouquinho Me perdoe Bom, dona O alemão funcionou? O conhece O que é isso? O conhece O conhece O conhece O conhece Se lembrou O conhece Amém. 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 Dando continuidade mais uma vez, parabéns à orquestra. Amém. 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 um reconhecimento aos relevantes trabalhos desempenhados em prol do nosso Estado, querido do Rio de Janeiro. Peço que a cerimonialista faça leitura de ambos os currículos, por favor, para a gente otimizar o tempo, a famosa celeridade processual que os nossos doutos professores aqui conhecem melhor do que eu, aos homenageados, primeiro o maestro Isael Menezes, em seguida do querido amigo desembargador José Maldonado de Carvalho, e após a leitura dos currículos, por vossa senhoria, a gente continua a entrega das medalhas, por gentileza. Boa noite, Erson E. E, E. E, E, E. Boa noite, presidente, boa noite a todas e todos. Maestro Israel Menezes, doutor honoris causa em música, outorgado em 2022 pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. É bacharel em regência e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem cursos de extensão em regência na Inglaterra, na Ernest Head Music Association, com Noel Long e Andrew Charity. Em 2021, recebeu pela K-Classic Internacional da Coreia o título de mestrado honorário. Tem atuado como maestro convidado em diversas orquestras no Brasil e no exterior, produzindo obras em primeira audição mundial e levando por diversas vezes programas inteiros de compositores brasileiros com orquestras estrangeiras. Tem regido orquestras na França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, Egito e Armênia. Foi fundador e regente titular da Orquestra Rio Camerata por 36 anos e é hoje maestro titular da Orquestra de Câmara de Cascavel, ao Paraná, onde reside. Tem sido membro de júri de diversos concursos nacionais e internacionais, entre eles, de unesses musicales em Bucarest, na Romênia. Em julho de 2011, foi laureado em São Paulo pela Associação Brasileira de Artes, Cultura e Educação, com a comenda Carlos Gomes. E em 2015, eleito membro efetivo da Academia Luminescência Brasileira em Araraquara, São Paulo, ocupando a cadeira 97. Em abril de 2018, recebeu da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, a comenda internacional diplomata Rui Barbosa e o título de Embaixador da Paz. Senhoras e senhores, maestro Israel Menezes. Excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, é bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho, mestre em Direito na área de Concentração de Direito e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá. É desembargador e terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Integra o órgão especial e o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É presidente da Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça. Foi promotor de justiça no Estado de Minas Gerais e inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Foi membro das bancas de direito civil do primeiro concurso para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do primeiro concurso para o cargo de procurador de justiça especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Participou de cursos de extensão realizados no National Center for State Courts em Williamsburg, Estados Unidos da América, nas áreas de acesso à justiça. Administração de tribunais e mediação. É autor de diversos trabalhos na área do direito civil e do consumidor. É autor dos livros Iatrogenia e Erro Médico sob o enfoque da responsabilidade civil e direito do consumidor. Fundamentos doutrinários e visão jurisprudencial. Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. Muito obrigado ao nosso cerimonial, pela leitura dos currículos. Bem, tenho a honra de entregar as medalhas tiradentes ao maestro Israel Menezes, fundador da Orquestra Rio Camerata, e também ao desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. Por favor. Obrigado. 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 Bem, gostaria de conceder a palavra aos homenageados. Podem ficar à vontade, se quiser fazer o uso da tribuna ou falar da própria mesa aqui. A noite é de vocês. Quem determina o formato são vossas excelências. Eu gostaria de começar concedendo a palavra ao homenageado nosso maestro Israel Menezes. Por favor. Ilustríssimo senhor presidente Rodrigo Bacelar, demais membros da mesa, senhoras e senhores. Eu, na realidade, não trouxe um discurso pronto. Mas gostaria imensamente de agradecer esta honrosa premiação. E agradecer muito a presença dos músicos da Orquestra Rio Camerata, que aceitaram vir aqui fazer parte deste dia, essa orquestra que eu fundei e dirigi por mais de 30 anos, que carinhosamente aceitaram o convite que eu fiz quando eu soube desta possibilidade de receber esta comenda. Aos músicos desta orquestra, o meu carinho e o meu muito obrigado. Obrigado. Entre tantas coisas que eu tenho tentado fazer e feito pela música, acho que o meu principal feito é de levar a muitos países, e com muito sucesso, programas inteiros de compositores brasileiros. Tenho feito com que compositores como Francisco Ione, Vila Lobos, Claudio Santori e muitos outros fossem tocados em países que jamais se ouviram falar de brasileiros. Essa é uma contribuição humilde, mas eu tenho a impressão que eu tenho conseguido fazer a minha parte, que é de difundir a música brasileira pelo mundo. Agradeço penhoradamente esta premiação, a presença de todos. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, querido maestro Isael Menezes. Gostaria de registrar a presença em tempo, estava participando de outra cerimônia também, de medalha Tiradentes, no Aleijão. Nosso presidente da Colenda Corte de Contas do Estado, querido amigo Márcio Pacheco, por gentileza. Meu eterno líder de governo, companheiro desse Palácio Tiradentes, o tempo que fomos felizes aqui, né Marcelo? Você também que nos abandonou, foi lá para o campo de Santana e nos largou aqui, mas aqui fizemos grandes amigos e grandes histórias, defendendo o nosso Rio de Janeiro. Gostaria de passar a palavra agora ao querido amigo, segundo homenageado da noite, desembargador Maldonado, por gentileza, a palavra de V. Exª. Boa noite. Eu quero também, quebrando o protocolo, prometendo que serei breve, saudar meu caríssimo amigo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, meu caríssimo amigo, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardoso, meu caríssimo amigo, já eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Márcio Pacheco, meu também amigo, secretário de Estado de Planejamento, doutor Adilson Farias, e meu prezadíssimo, doutor Eduardo Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça. Minhas amigas e meus amigos desembargadores, juízes, juízas, aquelas que compartilham comigo o exercício das funções judicantes na Terceira Vice-Presidência, estão aqui presentes as doutoras Maria da Penha, Márcia Holanda, Simone, Silvia e Mariana, Silvio Brasil, Gabriel, são meus assessores diretos, a todos aqueles que me assessoram na Terceira Vice, estão todos aqui, obrigado pela presença, aqueles que eu não vou nominar para não cometer o esquecimento, que é fatal, mas já foram todos indicados, serventuários, caríssimos amigos e caríssimas amigas. Na linha do tempo, cada passo marca a direção e o destino de cada um na andança da vida. O caminhar é, no mais das vezes, um ir e vir, uma escolha de rumo ou uma simples trajetória. Nessa trilha, compartilham-se vitórias e frustrações, dúvidas e soluções, calmarias e tempestades, arrependimentos e obstinações. Inebriado, presidente, com a emoção que, de forma assodada, toma conta da minha alma, copio Gabriel Garcia Marques quando afirmo, abro aspas, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. E eu tenho a plena convicção de que este momento não se apagará da minha memória. Por fim, recordando o nosso poeta maior, Vinícius de Moraes, abro aspas, a coisa mais divina que há no mundo é viver. Cada segundo, como nunca mais. Obrigado, presidente, Rodrigo Bacelar, pela honraria que me é concedida. Obrigado a cada um de vocês, amigos e amigas, que hoje aqui comigo compartilham a alegria de receber essa belíssima homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro me presta. Obrigado a minha companheira, Rosângela, que é indivíduo todos os momentos da minha vida, pela cumplicidade de mais de 39 anos. Obrigado às minhas filhas, Carle e Flávia, ao meu genro, Vítor, Micelli. Obrigado a cada um, porque hoje eu tenho certeza que foi dado mais um passo na mudança da vida. Muito obrigado. Mais uma noite. Mais uma vez, o meu muito obrigado, maestro Jael, um prazer incomensurável tê-lo aqui conosco, querido terceiro vice-presidente, amigo, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, José Maldonado, pelas palavras emocionadas nessa noite. É um prazer muito grande nós, do Poder Legislativo, poder presenciar noites como essa, discursos tão inflamados e verdadeiros como de V. Exª. Para mim, fica mais uma vez guardado, nesse período que Deus me concedeu, de poder estar aqui como presidente do Parlamento, como deputado estadual, presenciar uma noite dessa de grandes amigos e uma presença maciça do Tribunal que V. Exª compõe, do qual já falei na saudação inicial do quanto o senhor nutre amizade e carinho dos seus pares. Bem, finalizando, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os funcionários e colaboradores do Palácio Tiradentes que trabalharam pela realização desse evento, muitas das vezes, muitos não vistos, mas desde a limpeza, o pessoal da luz, do som, do cerimonial, da parte da internet, da TV alérgica, o meu muito obrigado mais uma vez por enriquecer o trabalho do Poder Legislativo ao nosso lado. Também não posso deixar de reiterar todo o nosso respeito e admiração aos homenageados dessa noite. Tenho certeza, em especial, V. Exª. Madonado, a quem eu posso falar mais intimamente, que tudo o que eu falo, eu falo do coração. Eu vi o maestro falando aqui que não escreveu nada, eu também tenho por costume, nunca na minha vida, escrever nada do que eu vou falar. Eu acho que quando a gente não sente na alma, não sente no coração, é melhor ficar em silêncio, até disfarçar e não comparecer. Então, tenha certeza que, para mim, foi um motivo de muito orgulho, especial quando eu vejo meu amigo de vida aqui, hoje, conselheiro Márcio Pacheco, e vem um livro de recordações na minha mente, a gente aqui no chão da fábrica, aqui embaixo, onde trabalhamos no mandato passado, de uma maneira muito ferrenha, mas que nos orgulha, porque a gente sabe da contribuição que a gente, nessa etapa que Deus nos permitiu de estar aqui, vai deixar para o Estado do Rio de Janeiro, em especial, como eu sempre digo, na parte do processo do impeachment, que teve como presidente no Tribunal Mixto, V. Exª, nosso eterno presidente, desmargador Cláudio Mello. Então, isso é uma parte da história que a gente faz aqui, nessa casa, que foi nada mais, nada menos, que o Congresso Nacional. Então, assim, muito feliz em tê-los aqui, nessa noite, em homenageá-los de verdade. Fico muito feliz mesmo. Aproveito para convidar a todos para um coquetel que será oferecido aqui no Salão Nobre, que o cerimonial vai conduzi-los até o local vinho por conta do desembargador Maldonado. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que podemos retornar para casa na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos